Simples, mas ela dá muita segurança pra um cara que é bom e que tá com um personagem, com um agente, que se teletransporta de um lado pro outro, né, que se reposiciona muito fácil. Então, beleza, ele foi bem corajoso em entrar na Smoke, dar um 100 mira, que se ele erra ali e morre, poderia ter sido um...